Olá pessoal, é um prazer estarmos falando sobre contabilidade no livro Contabilidade Básica, o capítulo 1, que é o conceito de contabilidade. Para falar de contabilidade, para mim é uma delícia, porque é uma profissão que eu amo, agradeço a Deus por ter me colocado nessa profissão, então fica muito fácil. O que é importante a gente entender de contabilidade, que é uma ciência social, não é uma ciência exata, e é uma ciência decisorial, uma ciência gerencial. O forte da contabilidade é um instrumento para a tomada de decisões, então tomada de decisões. Esse é o ponto principal para a gente ressaltar dentro da contabilidade uma ciência antiga, tão antiga quanto a civilização, porque o homem nasce ambicioso por natureza, então ele tem sempre necessidade de controlar bens, tem sempre necessidade de avaliar suas riquezas, e isso é a contabilidade que foi utilizada e é utilizada como instrumento de decisão. Nós destacamos aqui nesse slide que uma empresa sem contabilidade é como um barco à deriva, um barco sem bússola, um barco sem orientação. Então hoje a gente observa que as empresas que têm muitas dificuldades, apesar das crises, as crises sempre existem, é porque são empresas má-administradas, empresas má-geridas. Então nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre a ideia de outros títulos que se dá para a contabilidade. Normalmente a gente chama de contabilidade geral, esse é o título correto. Ou os americanos chamam de contabilidade financeira. Mas nós vamos observar no mercado, nos livros, expressões como contabilidade comercial, industrial, elas são contabilidades diferentes? Não, sempre é a contabilidade geral. Só que, por exemplo, você está numa empresa comercial, quando você aplica a contabilidade numa empresa comercial, você tem uma roupagem, uma característica de empresas comerciais. Então você vai falar de estoque, vai falar de fornecedores, então está bem relacionado. Então a gente chama essa contabilidade de contabilidade comercial. O que é uma contabilidade comercial? Uma contabilidade aplicada a uma empresa comercial, com características de empresa comercial. E mesmo assim você vai pegar para uma indústria, a gente chama de contabilidade industrial, quer dizer, tem uma roupagem de indústria. Por exemplo, se você está numa indústria, você vai trabalhar com máquinas, equipamentos, produção, então vai trabalhar com impostos sobre produtos industrializados. Então tudo recebe uma característica de indústria, a gente chama de contabilidade industrial. Por exemplo, a contabilidade agropecuária, contabilidade hospitalar, todas elas são contabilidade geral ou contabilidade financeira aplicada a um segmento específico. E essa parte que nós vamos tratar agora, os usuários da contabilidade, é a parte essencial, porque a contabilidade existe para os usuários. Normalmente no Brasil nós temos muita ideia de contabilidade, principalmente da pequena e média empresa, feita para o governo, para atender as necessidades do governo. Mas na verdade é contabilidade. O governo é um dos usuários da contabilidade. A contabilidade tem diversos usuários. O mais importante é que o administrador, ele precisa para tomar decisão, para gerir o negócio. Mas você pode observar aqui, além do governo, funcionários, é muito importante. Imagina, por exemplo, um funcionário contratado por uma empresa. Como é que ele pode ter certeza que essa empresa tem potencial para pagar o salário dele? Ele vai olhar os relatórios contábeis. Então ele passa a ser um usuário da contabilidade. Os concorrentes querem saber como é que a nossa empresa está das pernas. E investidores, eu diria que seriam o segundo em ordem de importância. Os donos da empresa, os sócios, os acionistas, então eles fizeram a aplicação, os investimentos no negócio, então eles querem saber o resultado, se deu lucro, se deu prejuízo. Agora você tem, por exemplo, os bancos, os fornecedores, eles querem saber se a empresa tem potencial de pagar quando é fornecido crédito, quando é vendido a crédito. Então eles vão analisar, vão utilizar a contabilidade, sindicatos, órgãos de classe, então são todos usuários da contabilidade. Bom, a contabilidade pode ser feita para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Então, na verdade, a gente tem ideia que contabilidade é só para empresas. Mas nós vivemos hoje numa realidade tão complexa no mundo econômico, financeiro, que as pessoas físicas também precisam de contabilidade. talvez uma contabilidade com características mais simplificadas, mas todos nós temos um ativo, nós temos bens, nós temos aplicações, investimentos, nós temos dívidas, nós temos nossos compromissos e tudo isso requer controle. Então a contabilidade pode ser feita, sim, para a pessoa física também. Bom, em termos de profissionais contábeis, vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, a ideia do profissional contábil. Até o ano 2015, existia o que a gente chama de técnico em contabilidade. Quer dizer, o técnico existe até hoje, só que os cursos de técnico de contabilidade, a formação já não existe mais, que eram profissionais que faziam o curso médio, o que antigamente chamava de segundo grau, e poderiam, então, exercer a contabilidade desde que fizesse um técnico de contabilidade. Hoje, no Brasil, nós chamamos de profissional da contabilidade. Então, aqueles que fazem o curso de bacharel em ciências contábeis, quatro anos de ciências contábeis, então esse é um contador. E existem também os técnicos que antigamente a gente usava um termo contabilista, que envolvia o técnico e o contador. Hoje, o Conselho Regional, o Conselho Federal de Contabilidade, resolve chamar todos de profissionais contábeis, são quem trabalha na área de contabilidade. Então, esse profissional contábil pode ter diversas especializações, aqui a gente cita algumas atividades exclusivas do contador, que não pode ser exercido por outros profissionais, mesmo que conheçam essas áreas. São profissionais credenciados junto aos Conselhos Regionais de Contabilidade. Um deles é o auditor, auditoria, aqueles que examinam a contabilidade, é obrigatório no Brasil para as grandes empresas, para as empresas de capital aberto, a gente vai tratar isso mais para frente, então nós chamamos eles de auditores contábeis, perícias contábeis, perito contábil, é uma investigação contábil, uma espécie de investigador. Quando há uma causa judicial, o juiz precisa dados de uma empresa, precisa avaliar a empresa, por exemplo, que chama o perito. E professor de contabilidade também deveria ser aqueles formados em contabilidade, embora hoje não há muito rigor nesse sentido, às vezes nós encontramos bons professores de contabilidade que não são formados em contabilidade. Então, fazendo um resumo aqui, a atuação do profissional contábil, então primeiro ele coleta os dados, levanta, captura a informação dentro das empresas, processa, como se ele pegasse essas informações, batesse no liquidificador, e aí ele vai formar esses relatórios contábeis, esses informes contábeis, que são resumos para quem? Para os usuários, para o administrador, para o investidor, para o banqueiro, de maneira geral, o governo e outros interessados, que nós chamamos então de usuários da contabilidade. E por fim, nós damos um panorama desse profissional contábil. Eu chamo aqui de contador, mas o correto seria profissional contábil, porque também os técnicos poderiam estar trabalhando em algumas áreas, assim, como dentro da empresa, como profissional dentro da empresa. Então, nós dividimos o leque profissional da contabilidade em quatro segmentos, com vínculo empregatício dentro da empresa. Quem tem um perfil, quem quer mais ter registros, décimo terceiro, todos esses benefícios, trabalha dentro da empresa. Ou também pode ser um profissional independente, um profissional autônomo, sem vínculo empregatício. Por exemplo, auditor, consultor, ter um escritório de contabilidade, ser um perito contábil. Poderia também trabalhar no ensino, que é uma área muito boa hoje. Ser professor, pesquisador, escritor, conferencista, ou em órgãos públicos, porque as pessoas gostam muito de trabalhar em concurso público, ser contador, fiscal, controlador. Esse é um panorama da profissão contábil. Muito obrigado.